Fala jovens, eu sou o Babiche e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim curtir um pôr do sol aqui na entrada da cidade. Consegui fazer umas fotos ali, acompanhei. É algo, como eu falei pra vocês, é algo que eu gosto de fazer. Agora eu vou voltar pra casa. Algumas pessoas me perguntaram sobre a cirurgia que eu falei que eu vou fazer. Eu vou fazer essa cirurgia amanhã. No caso, dia 8, né? Dia 8 de julho. Eu tenho um problema de pulmão. Meu pulmão é meio fraco. Eu tive pneumonia há uns quase dois anos atrás. Pouco menos de dois anos. Então, comecei a fazer acompanhamento com a pneumologista. E quando eu era criança, também eu tive problemas de pulmão. E daí, comecei a fazer acompanhamento. E nós descobrimos que eu tenho carne crescida no nariz. Tenho desvido no septo. Então, eu vou fazer essa cirurgia. Vou fazer o desvio do septo. Vou fazer... Retirar a carne crescida. E vou retirar as amigas doces. Eu fiz aquele exame do sono. Não sei se é... Não lembro o nome do exame. Mas eu sei que é o exame que dorme lá, cheio de aparelho. Para medir a qualidade do sono. E eu tive 241 apneias em intervalo de 8 horas aí. Mais ou menos 8 horas de sono. Eu parei de respirar 241 vezes. E esse é um número bastante alto. E essa cirurgia já era para eu ter feito já faz um tempo. Mas por conta do pulmão fraco, eu não estava liberado para poder fazer. Aí eu tive que fazer um tratamento aí do pulmão. Eu uso dois tipos de bombinha, três vezes ao dia. Eu tive que fazer fisioterapia. Tive que fazer exercício, perder uns pesos. E agora eu consegui a liberação da pneumologista para fazer essa cirurgia. Então, essa cirurgia vai ser amanhã. O médico disse que essa cirurgia é bem tranquila. Vai ser no máximo ali 4 horas de duração. É bem de boa. A recuperação, ele falou que também é tranquila. É um pouco chato. Meio dolorido às vezes. Mas nada que a gente precisa se preocupar. O problema maior é a questão do meio pulmão, né? Que não é lá grande coisa. E estamos passando por essa pandemia aí que atinge justamente a parte respiratória. Então, mas vai dar tudo certo aí. Eu vou internar amanhã às 5 horas da manhã no hospital de Tupã, na cidade de Tupã. A cirurgia está marcada para 7 horas. Se fosse apenas o desvio e a carne, provavelmente eu seria liberado amanhã mesmo. Mas aí como eu vou retirar as amígdalas também, é bem provável que amanhã eu durmo no hospital. E devido a essa cirurgia aí eu vou ter que ficar de repouso alguns dias. O médico falou que geralmente aí uma semana mais ou menos já está começando a ficar de boa. Mas eu já ouvi relatos aí de pessoas que precisaram aí de 40 dias ou até um pouco mais. Eu vou, como eu não estou trabalhando no momento, por conta dessa pandemia, eu vou ficar de boa. Vou tentar ficar dentro de casa lá, tranquilo. Então, por enquanto aí eu vou, não vou mais gravar vídeos dando um rolezinho de moto ou fazendo um acampamento por aí. Mas, se tudo der certo e vai dar, com essa cirurgia aí a médica falou que é bem provável que a minha capacidade pulmonar aumente bem. Que eu consiga ter uma expansão maior do pulmão. E, depois, eu dormi tranquilo depois, né? Eu durmo, parece que eu durmo a noite inteira, mas não é bem assim, né? Igual esse exame do sono mesmo que eu fiz, eu achei que eu dormi tranquilo a noite inteira. Porque eles até dão um remedinho lá para dormir. E, para mim, eu apaguei. Apaguei, só que eu dormi no outro dia. Mas, aí, depois que a gente foi ver o resultado do exame lá, deu-se essa quantidade aí de 241 vezes que eu parei de respirar. E, com isso, a gente não consegue descansar, né? A gente dorme, acha que descansa, mas, no fim, não descansa. Aí, isso atinge várias coisas dentro do nosso organismo. O coração não diminui o batimento. O cérebro não dá uma desligada. E, eu estava vendo também que isso influencia até no hormônio, em questão de peso corporal também. Então, é um negócio que parece simples aí, mas, como eu falei, para mim, eu dormia bem toda noite. Para mim, eu deitava e apagava. E, assim, eu tinha uma boa noite de sono. Mas, não é bem por aí. Comecei a perceber que eu acordava bem cansado. Não importa quanto eu dormia. Eu ficava cansado durante o dia. E foi quando a gente resolveu fazer o exame. O médico deu a opção de eu fazer essa cirurgia ou usar aquele aparelho chamado CEPAP. Que é um aparelho que ajuda na respiração, ele se usa na hora de dormir. Mas, como eu ainda sou novo, eu preferi fazer a cirurgia. Até porque o aparelho, ele só vai me ajudar na hora de dormir. E, caso eu for acampar, eu for para algum lugar aí, eu vou ter que ficar carregando esse aparelho. Eu nem sei como é que funciona. É um aparelho também que tem um custo. Então, para não ter só essa vantagem na hora de dormir, eu optei por fazer a cirurgia. Eu tenho alguns vídeos gravados. Eu gravei... Tem vídeos que eu gravei sem o microfone. Apenas a imagem. Eu vou ver lá se eu coloco alguma música, alguma coisa. E o lanço aí para não poder ficar sem postar nada. Tem um vídeo de a gente está descendo a Serra da Graciosa. Estou descendo com a galera do clube. E o brother que está na minha frente, ele fica sem frio. Ele está descendo numa 883, com mais um brother na garota. E a gente estava descendo devagar, né? Mas aí ele começou a perceber que ele estava sem freio. E eu filmei essa parte aí. Só que o áudio não ficou muito bom, porque ele estava sem microfone. Mas eu vou ver se eu dou uma editada nesse vídeo aí também e coloco aí. Só para não ficar sem postar nada. Como eu falei, eu gravei um vídeo da cidade de Borá. Menor cidade do estado de São Paulo e a segunda menor cidade do Brasil. Ela já foi por uma época a menor cidade do Brasil, mas eu acabei perdendo esse título. E eu fui nela semana passada. Fui lá conhecer. E é mais um vídeo aí que eu estou para editar e postar no canal. Tem um vídeo de eu indo também até Borá, onde eu pego uma estrada de chão lá. E eu acho que ia ser um caminho rápido lá, mas ficou um vídeo meio longo. Então eu vou deixar esse vídeo só para a estrada de chão. Deve ter... Ah, e tem mais um vídeo também que eu gravei ontem. Não, gravei no domingo, hoje é terça. Gravei no domingo, onde eu fui convidado para um brother aí. A gente ir lá em Santo Expedito. Ver um santuário que está sendo construído lá. E eu gravei esse vídeo também. Preciso editar. E nesse vídeo, nesse rolê de Santo Expedito, teve um brother nosso que ele foi de BIS. A B125. E ele foi com a mulher na garota. A esposa dele estava na garota dele. E eu achei muito legal. Foi um rolê de 270 km. Gravei todinho aí. Eu vou editar também e colocar no canal. Esse aqui é só um vídeo falando porque que eu vou dar uma sumida do canal. Porque que eu vou deixar um pouco de rodar. Não que eu deva alguma satisfação. Não que vocês queiram saber disso. Mas, eu quis gravar esse vídeo mesmo assim. Vou dar um pulo na casa da minha avó ali. Dar um abraço nela. Falar que eu estou bem. Que vai ficar tudo bem. E que provavelmente quinta-feira eu já estou em casa novamente. Beleza? Beleza? O like ajuda muito na divulgação do canal. Se inscrever e ativar aquele sininho lá. Para receber todas as notificações também ajuda muito. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou fazendo aí. São vídeos simples. Eu procuro gravar com carinho aí. Editar com carinho. E dividir um pouco esses rolês com vocês. Porque era o rolê que eu gostava de assistir também. Então, eu já fui. Já fui e ainda sou. Um telespectador. Ou um consumidor de conteúdo do YouTube. Então, eu resolvi criar esse canal. E dividir um pouco da minha história também. Beleza? Jovens, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Babish. E bora curtir a vida. Tchau. 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 Tchau.